Então, você sabe como é que vai fazer a sua implementação de serviços farmacêuticos na drogaria? Eu sou o Thiago Miranda e estou aqui com o Cassiano Corre, aqui diretamente do primeiro congresso de ciências farmacêuticas brasileiras aqui em Forte Iguaçu. Então, Cassiano, qual a dica que você dá aí para os nossos ouvintes, os nossos amigos aqui farmacêuticos do YouTube, que também eles querem implementar nas suas drogarias próprias, né, independente, esse serviço farmacêutico? Qual seria a chave? Ah, se você não conhece o Cassiano, aqui todo mundo está chamando ele de pai da farmácia clínica, é isso mesmo? Exagero, isso é exagero, isso é exagero. É que eu estou há alguns anos na área. Mas é isso aí, assim, já respondendo a tua pergunta e colocando para o pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, assim, se você está pensando em avançar na questão do serviço, vamos pensar primeiro o seguinte, pensa em dois tipos de farmácia diferente. Uma farmácia tradicional é aquela que vive exclusivamente do lucro sobre a venda de produtos, sejam medicamentos ou não medicamentos. As farmácias independentes, geralmente são farmácias que a área física de loja não é tão grande e geralmente medicamentos representam uma parcela importante do faturamento. Esse é um perfil tradicional de farmácia em que o teu resultado advém principalmente da dispensação, quer dizer, da venda de produtos, sejam medicamentos ou não medicamentos. Mas vamos pensar em uma farmácia que dá um salto, que dá um passo além. Além dela ser o comércio, ela ser o varejo, ela ser o lugar de venda de produtos, ela também é um lugar de venda de serviços, de oferta de serviços. Quando a gente dá esse salto, dá esse passo, a gente vai pra um outro tipo de farmácia. Eu vou chamar aqui de farmácia nível 2. E essa farmácia, ela não vive só de venda de dispensação, ela vive também de prestação de serviços. Quer fazer isso na tua farmácia? A primeira coisa é, você é um farmacêutico que está preparado pra prover serviço clínico? Ou você é um farmacêutico que tem um perfil tradicional de dispensação? Se você é um farmacêutico tradicional de dispensação, não sabe muito bem sobre o que eu estou falando, sobre o que são serviços clínicos, cuidados farmacêuticos, farmácia clínica, o primeiro passo é se qualificar. É ler a respeito, tem mil materiais na internet, tem vídeo, tem canais de YouTube, canais em mídias sociais, etc. E você se apropriar desse conhecimento. Se você já tem mais ou menos esse perfil, e a gente até está aqui no congresso discutindo muito isso nesses dias, você tem que pensar qual é o teu plano de negócio, qual é o teu planejamento estratégico, e quais são os teus indicadores que você vai usar pra avaliar a evolução do teu serviço. Tem muitas farmácias que estão fazendo uma transformação do seu modelo de negócio, cobrando por serviços, buscando lucratividade por serviços, além de lucratividade com venda de produtos, e diversificando o que eu chamo de mix de serviços. A gente tem mix de produtos na farmácia? Por que a gente não pode pensar em mix de serviços? Hoje, quem pode pagar por serviços é diretamente paciente. A gente não consegue hoje ainda cobrar do plano de saúde, a gente não consegue cobrar do governo pra que eles paguem isso na farmácia privada. Então, comece oferecendo serviços com plano de negócio, cobrando por eles. Mas saibam que essa transformação toda vai chegar no momento em que a farmácia vai ser um posto realmente de prestação de serviços importante no sistema, inclusive com sistemas de remuneração por terceiros pagadores, seja governo, seja plano de saúde. A gente realmente está caminhando pra isso. Então, você vê que a convergência de mercado é uma farmácia integrada com o consultório farmacêutico e que ele realiza serviços clínicos farmacêuticos. Então, a ideia é você falar um plano de gestão, fazer um plano, um planejamento estratégico, fazer um plano de negócio. Ter além do plano, fazer o acompanhamento e avaliar os resultados. Isso. E depois disso, que momento que entra essa avaliação de resultados? É no primeiro mês, na primeira semana, imediatamente, antes da montagem do consultório, quando ele pode fazer algumas pesquisas junto com os clientes. Então, qual o momento ideal, na sua opinião, que entra essa avaliação? E quais seriam uma ou duas avaliações mais influentes que esse nosso colega farmacêutico que está montando esse consultório, ele poderia fazer? Uma etapa importante é o piloto. Então, quando você vai implementar esse tipo de serviço, que é uma novidade, você passa por algumas etapas que vai desde a descoberta, ler a respeito, explorar o assunto, fazer cursos, treinamentos, etc. Chega uma etapa que é a preparação. Escrever o teu projeto, como é que vai ser o teu consultório, que você vai discutir quais são os teus serviços, qual é o preço que você vai cobrar, que jeito você vai fazer promoção, como é a tua estrutura física, o teu layout interno, sinalização do serviço, a jornada do cliente dentro do serviço, que tipo de evidências você fornece do teu serviço, quer dizer, a tua declaração do serviço farmacêutico, a tua receita, os materiais educativos e tudo isso. Quando você tem preparado tudo isso, você começa a atender. E você começa, geralmente, com aqueles clientes que já são da tua farmácia, que você já conhece, clientes que já são até fidelizados. Você pode começar a atender os próprios colaboradores da farmácia. E isso eu chamo de piloto. Quando você estiver fazendo o teu piloto, o que você vai olhar como indicadores? Tem indicadores que são muito básicos. Indicadores, por exemplo, de produtividade. Observe muito quantos atendimentos você está fazendo e o tempo que você está levando para fazer. O atendimento não pode ser muito longo e você tem que ver quanto tempo você está gastando e qual é a tua produtividade. Quer dizer, eu vou chamar isso de um indicador de eficiência. E olhe também para os teus indicadores internos do atendimento. Por exemplo, que tipo de problemas você está encontrando na população que você está atendendo e que tipo de condutas você está fazendo. A população que você está atendendo está trazendo para você mais problema de controle de doença crônica? Ou você está percebendo uma demanda grande de dúvidas de saúde da mulher, de uso de contraceptivo? Ou você está lidando muito com idosos? Cuidadores de idosos? Quer dizer, eu estou falando aqui de indicadores que mapeiam quem é a tua população e o que ela precisa e você tem que prestar muita atenção nos teus indicadores de eficiência e resultado. Quer dizer, quantos atendimentos você faz, quanto tempo você leva cada atendimento e qual é o resultado que você está tendo. Resultado clínico, ok, mas também o resultado financeiro. Quanto fatura, está impactando no ticket médio, os clientes que você está atendendo estão voltando à farmácia com mais frequência, você está aumentando o tráfego. Então olhar para esses indicadores é um bom começo. Então se você está gostando até aqui, dá o joinha, se inscreve aqui no canal. Logo após, vamos deixar também os contatos do Cassiano. Então, você Cassiano, falou que o farmacêutico, ele precisa, né, conhecer. E alguns entrevistados que nós vimos, vocês vão ver depois esses vídeos aí no canal, e alguns outros colegas que estamos conversando em off, em palestras, foi dito que infelizmente o farmacêutico, ele ainda não tem muito esse conhecimento. O que é que você sugeria, né, para que esse farmacêutico, ele possa ampliar esse conhecimento na área clínica, ampliar esse conhecimento para abrir o consultório, para ele se preparar melhor e ficar mais seguro. E evitar algumas gafas que infelizmente alguns colegas estão fazendo, como prescrever medicamentos sob pressão médica. É proibido, então não façam prescrição de medicamentos tarjados, então não façam isso de forma alguma. Então esse farmacêutico quer começar a implementar esse serviço em sua farmácia, como que ele faz para estudar, para conhecer um pouco melhor? Duas dicas de graça, gratuitas, duas coisas que não tem custo nenhum. Vai no site do Conselho Federal de Farmácia, cff.org.br, e procura o link publicações. Você vai chegar numa página do Conselho Federal que tem o básico que você precisa ler. Tem lá três ou quatro publicações que vão explicar a legislação, limites éticos, o que o farmacêutico pode e não pode fazer, a tua segurança jurídica do que você pode, e o que são os serviços farmacêuticos. E outra dica que eu dou é um site que eu ajudo a manter, que é o assistenciafarmacêutica.far.br, assistenciafarmacêutica.far.br. É um site que é só sobre serviços farmacêuticos, sobre esse movimento, com todas as informações gratuitas. Você se cadastra e uma vez por semana você recebe direto no teu e-mail, newsletter, vídeo, cursos gratuitos, artigos comentados, entrevistas com especialistas e tudo isso. E a gente, inclusive, pode divulgar e deve divulgar o teu canal do YouTube, o teu vídeo nesse site também. Opa, muito obrigado. Então, pessoal, se você tiver alguma dúvida adicional, deixa aqui nos comentários, que a gente comunica com o Cassiano, que também vai deixar os contatos dele. Então, aqui embaixo na descrição, você pega os sites que ele informou do CFF e... O assistenciafarmacêutica.far.br. Então, a gente vai deixar aqui embaixo, aí você clica e se especializa lá, tá bom? Então, lembrando que esses são o início básico. Claro que tem especializações, tem outros cursos, pós-graduações, a nível de mestrado, doutorado, que você também não pode ficar restrito somente a esse material que é gratuito, correto? É verdade. No assistenciafarmacêutica.far.br, vocês vão encontrar a pós-graduação, por exemplo. A gente acabou de lançar uma pós-graduação em farmácia clínica e serviços farmacêuticos, uma parceria da Abrafarma com o Ibras, aberto para todos os farmacêuticos do Brasil. Tem 27 cidades e é o que tem de mais de ponta do que a gente está produzindo, de formação de conhecimento, formação de pessoas para implementar serviços no ambiente da farmácia e do consultório, seja no SUS, até no SUS, ou nas farmácias privadas independentes do direito. Pós-graduação em farmácia clínica e serviços farmacêuticos. Então, fica a dica aí. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com o colega, que por vezes não recebeu esse vídeo ainda. Tá bom? Então, um forte abraço. Cassiano, quer deixar uma mensagem final para os nossos colegas? Em especial, temos um público grande na Bahia, em São Paulo e em Minas. Você quer deixar algum recado para esse nosso colega? Quero. Eu não estou aqui para dizer que implantar serviços, virar farmacêutico clínico, trabalhar é fácil. Porque se fosse fácil, estava feito, todo mundo fazia. Agora, a questão é, a gente acha que não depende da gente. E é um erro. Você faz, você pode fazer aquilo que você acreditar que você pode fazer. Se você acreditar que você não é capaz de fazer isso, é verdade. Se você acreditar que você é capaz de fazer isso, também é verdade. A vida que a gente leva, o mundo que está ao nosso redor, é muito, muito um produto da nossa cabeça. Isso é tão profundo e pode ter certeza. Se você acreditar nisso de verdade e for em frente com bastante trabalho e planejamento, você vai encontrar os resultados que você procura. Então, um forte abraço. Que Deus te abençoe enormemente. Até mais. Tchau.